E o piaudiense Luiz Carlos Cardoso já fez o reconhecimento do local de competição da Paracanoagem nos Jogos Paralímpicos e Paris. Nas redes sociais, o atleta mostrou um pouco dos bastidores do primeiro treino na raia paralímpica da Paracanoagem. Primeiro treino concluído. Essa raia maravilhosa aqui de Paris. Que bom que tá calor. Não é o medo se tivesse frio. A gente já tava voltando pra vila. Almoçar, descansar e amanhã tem mais. A gente já tá voltando pra vila. A gente já tá voltando pra vila. A gente já tá voltando pra vila. A gente já tá voltando pra vila.